Vamos para o Vale do Mucuri, onde em Teoflotone, uma equipe de PMs foi recebida a tiros durante uma abordagem a dois homens suspeitos do crime de tráfico de drogas. O morador de uma casa foi preso por tentar dificultar a ação da polícia. Com o celular, uma pessoa gravou o momento do tiro. Em seguida, o policial persegue um homem na rua no Alto Frei Dimas. A ação militar foi no Alto Frei Dimas, local de ações constantes de combate ao tráfico de drogas. O policial diz que as pessoas são conhecidas por atuar no comércio de produtos ilegais. A polícia militar monitorava pessoas envolvidas supostamente na compra e venda de entorpecentes no Alto Frei Dimas. Duas pessoas foram identificadas e ao tentar fazer abordagem aos dois cidadãos, os militares foram recebidos a tiros. O militar diz que os suspeitos se esconderam em uma casa para escapar do flagrante. A polícia militar desencadeou a operação no bairro Frei Dimas, local bastante conhecido pela polícia militar como sendo um dos morros de tráfico de drogas da facção denominada Família Teó. Foi desencadeada a operação com apoio de diversas viaturas policiais do turno e foi possível perceber a evasão de dois indivíduos, indivíduos conhecidos no meio policial. Esses indivíduos aí estavam em plena traficância, nas mediações da rua Montes Claros com escadão da João José da Silva, local conhecido, como havia falado, local conhecido como um dos pontos de tráfico de drogas do bairro Frei Dimas. Esses indivíduos estavam em plena traficância e também armados. Poções de entorpecentes similar a crack e maconha. Dinheiro e um celular foram apreendidos. O militar diz que um suspeito e um morador foram presos. Foi montado o cerco policial, equipes policiais chegaram ao local, os indivíduos evadiram armados, houve intensa perseguição aos indivíduos, chegou o momento de ter também confrontos entre a polícia militar e os indivíduos. Os indivíduos efetuaram disparos de armas de fogo contra os militares e os militares para repeler injusta agressão também foi necessário o uso de disparos de armas de fogo. A princípio, nenhum dos indivíduos havia sido atingido. Um terceiro envolvido conseguiu escapar. No decorrer das diligências, os indivíduos acessou a residência de um indivíduo, de um cidadão, que ao ser visualizado que esses indivíduos entraram na casa do cidadão e se almizearam, essa casa foi cercada, esse indivíduo foi chamado, ele chegou na porta da sua casa e a todo momento tentou omitir que os autores estavam dentro da sua casa. Em um momento oportuno, o militar avistou que os indivíduos estavam evadindo do interior da casa para o lado de fora. Foi nesse momento aí que iniciou-se a perseguição aos indivíduos, os indivíduos tentaram invadir, um deles foi capturado e o outro conseguiu evadir. Ao ser feito o diálogo com esse cidadão, ele a todo momento atrapalhou o serviço policial, impediu que os militares efetuassem a captura dos indivíduos que haviam trocado tiro com os policiais militares e também estavam de posse de substâncias entorpecentes, que foi localizado na casa do cidadão. O cidadão a todo momento atrapalhou o serviço policial, ele investiu contra os militares, esse cidadão foi preso por favorecimento real e também por resistência.